Os representantes do setor turístico na Grécia não estão preocupados com o excesso de visitantes, mas acreditam que o turismo de massas durante os períodos de ponta pode levar a uma concentração excessiva. Dizem que os destinos turísticos populares têm de ser regulamentados de forma a proteger o ambiente, as comunidades locais e os próprios turistas. A praia de Navagio, na ilha de Zakintos, famosa pela carcaça de um navio naufragado, atrai um milhão e meio de visitantes por ano. Os operadores turísticos podem promover destinos alternativos, mas tais esforços exigem alojamento adicional e infraestruturas públicas. Para aumentar a sustentabilidade, os hoteleiros gregos introduziram a iniciativa, do pequeno almoço grego, oferecendo produtos de origem local. Espera-se que 2024 seja mais um ano recorde para o turismo grego. O país deve acolher o triplo do número dos residentes, uma vez que se prevê que as chegadas turistas atinjam os 35 milhões até ao final do ano.